Fiquem tranquilos, agora que vocês estão bem acordados, porque aqui no programa vocês estão a salvo. Estão a salvo porque o papai aqui não foi trabalhar. Aqui o papai é esse rei leão bonito, Ícaro Silva, minha gente! Agora, você vê que por isso que a gente trabalha tanto que quando tem dois dias de folga, a gente fala, eu quero fugir, quero descansar um pouquinho. Às vezes é isso só que a gente tem, né, Ícaro? Só dois diazinhos. Já tá brincando, já tá brincando. A cabeça dele é rápida, meu amor. Porque você tinha dois dias pra relaxar. É, que é isso, né, o bonde da aventura, a galera que decide ir e fazer. Basicamente é isso, como o Fábio começou muito bem, eu tinha dois dias de descanso porque eu tava gravando uma novela e a gente tava no fim do ano e todos os amigos, os amigos do coração, não sei o quê, iam numa viagem. A galera já meio que tinha ido, já tinha data, e eu fiquei nesse grupo, né, nesse grupo de conversa, queria muito ir, queria muito ir, mas eu ia gravar no dia 30 e eu gravava no dia 2, então tinha o dia 31 e o dia 1, e eu falei, não vai dar, imagina, a prudência falou mais alto até que eu soube que o Johnny também tava no Rio e tava na mesma situação. Johnny Massaro. Johnny Massaro, desculpa. Johnny Massaro. Tava também no Rio, tava nessa situação, a gente começou a conversar e falou, e se a gente tentasse, de repente, ir, não sei, vamos ver se tem algum voo no dia 30. Aí a gente olhou, voos pro dia 30, pra Campo Grande, né, capital do Mato Grosso do Sul, voos pro dia 30, voos pro dia 30, não tinha nada, não tinha nenhum voo pro dia 30, e a gente, poxa, que pena, não sei o quê, mas e se a gente fosse de outro estado, né? E se a gente, o fogo no cu, ele dá assim, de repente... O fogo, ele dá aqui... Ele dá no ônibus, você vai atrás, você procura. Tava aqui, ó, tava aqui falando, vai, vovô, vai, vai. Assim, né? Aí, beleza. Aí a gente acha um voo saindo de Campinas às 7h30 da manhã, no dia 31. Meu Deus. Você tava lá, partiu Campinas. A gente tava no Rio. No dia 31, a gente acha um voo, eu falei, Johnny, se a gente pegar um ônibus até Campinas hoje, a gente... Isso eu gravava no dia 30, né? Então eu tava gravando e a gente se falando. Se a gente pegar um ônibus no dia 30, a gente vai pra Campinas, pega o voo, chega em Campo Grande e beleza. Aí, aí, vamos nessa, então. Compramos uma passagem de ônibus, aí chegamos na rodoviária já o primeiro momento, que a gente vai entrar no ônibus pra Campinas. O cara, o RG, por favor. Aí o Johnny, eu tô sem meu RG. Ai, Johnny! Não, o cara, não verifiquei. A gente começou discutindo os dois na porta do ônibus, o cara, entra logo. Aqui no Rio de Janeiro. O cara, entra aí. Aí a gente entrou no ônibus e foi pra Campinas, né? Pensando o que a gente faz quando chega lá, não sei o que, não tem RG, tem que pegar voo. E nisso, um detalhe importante da história é que, assim, a gente tinha visto no grupo, a gente não tinha o endereço de onde a galera tava. A gente tinha visto um pedaço. Ele ia sair em Campo Grande e ficar, Cláudio! Ô, Marcelo! Tá aqui! Onde é que essa gente, onde é que ele se meteu? Cabeça, galera! Ai, meu Deus! Só que alguém tinha mandado no grupo, alguém tinha mandado um mapa, um mapinha escrito Bataguaçu, que é o nome, teoricamente, o nome da cidade onde eles estariam, né? Bataguaçu, eu tava com esse mapa. Falei, imagina, Bataguaçu. Imagina, ele do lado. Pessoal, a gente vê, Bataguaçu é uma cidade que fica às cinco horas de Campo Grande. Meu Deus, mas já não vale mais a pena. Então, a gente chegou no aeroporto de Campinas, aí a gente falou, o que a gente faz agora? Fomos fazer um BO na delegacia. Do documento, não consegui viajar. Fizemos um BO na delegacia, conseguimos pegar o voo. Pegamos o voo. Maravilhosos, tal. Fomos. Chegamos em Campo Grande, alugamos um carro. E aí, Bataguaçu. Vamos botar no Waze, Bataguaçu, cinco horinhas. O Waze sabia que Bataguaçu, às vezes o Waze fala, olha, eu mesmo nunca fui. Não conheço. A gente chegou em Bataguaçu, aí, Fábio, você tá zoando, mas foi exatamente isso. Porque, assim, a gente só tinha Bataguaçu. A gente não tinha, assim, uma rua, a gente não tinha um número, um endereço. Aí a gente literalmente chegou, oi, tudo bem? Você conhece a Paulinha, a Fazenda da Paulinha? Mesmo? Paulinha, uma pequenininha, assim. Uma Paulinha de cabelo curtinho, assim. Não, não conheço, não. Paulinha? Não, Fazenda da Paulinha, não conheço. Eu não sei se a gente tava sem internet, o que ia acontecer, mas daqui a pouco a gente tá num posto de gasolina, eu já meio agoniado, assim, tá ligado? Você ficou agoniado? Engraçado. Ficou agoniado? Ficou, sim, viu, Fábio? Aí, eu meio agoniado, aí daqui a pouco chega duas meninas. Nossa, vocês eram malhação, não é? Aí a gente, assim, aham. Aí a gente, só que a gente falou pra ela, vocês conhecem a Paulinha? Vocês não conhecem a Paulinha, que tem uma fazenda, uns amigos nossos, aquelas? Ah, a gente da televisão também? É, talvez tenha algum sal, não sei o quê. Elas, não, não. Mas vocês podem lá em casa usar o nosso Facebook. Aí a gente... Gente... Tá, tá bom, pode ser. Vamos, Johnny? Vamos. A gente foi pra casa das meninas pra ver se no Facebook... Calma, fica na sua. Aí a gente foi... Calma, fica na sua. No Facebook das meninas. Olhar, tá, o Facebook das meninas, não sei o quê, pá, pá, pá. Aí olhando, aí conseguimos falar com a mãe da Lele, a mãe da Letícia Colim. A Letícia tava na fazenda. A gente conseguiu falar com a mãe da Letícia, acho que pelo Facebook, não sei o quê. Ela falou... Ah, e tem um telefone na fazenda. Tenta ligar lá. A gente, meu Deus, salvos, graças a Deus, pá. Aí a gente começou a ligar no telefone da fazenda. Aí chamava, 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 não atendia. Chamava, 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 não atendia, chamava, não atendia. Daqui a pouco parou de chamar. A gente vai... O telefone desistiu. O telefone desistiu. Gente, eu não vou atender. Tiraram o telefone, a gente disse assim, caramba. A gente não consegue e tal. Aí eu já desesperado, porque assim, eu falei, cara, isso era assim, tipo, quatro da tarde, mais ou menos. E aí eu já assim, Johnny, deixa eu passar o Réveillon aqui, cara. Deixa eu passar o nosso Ano Novo na casa dessas brothers de Bataguaçu. Vai ser isso, é isso. Vamos procurar um mato aqui, fazer os nossos rituais, acender uma vela. Daqui a pouco liga a mãe da Letícia pra gente. E fala assim, ó, o irmão da Letícia... Aliás, o irmão da Letícia ligou falando que a mãe conseguiu o nome da fazenda. Taboca. Nunca esqueci. A fazenda Taboca. Aí a gente começou de novo o processo. Oi, por favor, conhece a fazenda Taboca? Não, fazenda Taboca, nunca ouviu falar não, não sei o quê. E nisso já tinha, assim, uma galera da cidade que já tava meio reunida na pracinha. Já veio, também, né? É o alhaço. Já veio, mas o exército. Vamos me dar uma alhação, vão conseguir ou não vão conseguir? E aí a gente ali, tal. E o capítulo de hoje. Aí a gente, perdidaço. Aí caboca, taboca, taboca. Daqui a pouco um tiozinho fala... Ah, a fazenda Taboca, conheço. Fica uns 50 quilômetros pra lá, ó. Aí a gente, assim, 50 quilômetros pra lá, mano. Beleza, graças a Deus, vambora. Isso aí, às 5 da tarde, assim, o sol começando a se pôr e vem um chegando. Ficamos sabendo que desses 50 quilômetros, 40, mais ou menos, eram estradas de terra. E aí a gente foi, tal, não sei o quê. Eu e Johnny, pá, pá, pá. Aí passamos por um posto de gasolina, meu carro tava na reserva. Eu falei, Johnny, vamos parar aqui pra você. Ele, não, Icaro, por favor, eu não aguento mais, cara. A gente já sabe onde é, só seguir isso aqui, não sei o quê, mano. Não sei o que que eu fui ouvir, Johnny. Você não parou no posto? Não parei no posto. Não parei no posto. Não, não merece. Cara, não parei no posto, seguimos, eu e Johnny, pela estrada de terra. E assim, meu Deus do céu, com o sol se pondo a gente, pelo amor de Deus. E aí, não sei o quê, daqui a pouco começou a piscar a reserva do carro. Eu falei, Johnny, o carro vai parar. A gente vai parar sem gasolina. E eu falei assim, putz, Grila, meu Deus do céu. Aí eu comecei a acelerar e pôr no ponto morto. Acelerar no ponto morto. Tinha uma ladeirinha pra cá? Então, toda ladeirinha que tinha acelerava no ponto morto. Acelerava no ponto morto, daqui a pouco uma placa. Que foi Deus. Deus mudou essa localização, eu tenho certeza. Porque daqui a pouco, do nada, uma placa assim, ó. Tá boca. Ah, tá boca. Aí a gente, meu Deus, graças a Deus, pá, não sei o quê. Aí subimos, assim, o carro pra morrer já. O carro chegou na entradinha da fazenda. A hora que a gente chegou na fazenda, tava lá a Bela e o Miguel. As pessoas que estavam. A Bela Camero e o Miguel Romulo. Eles olharam pra gente assim, tipo, nós éramos aparições. Nós éramos, sei lá, qualquer coisa muito estranha. Ele não conseguia ficar feliz, ele não conseguia reagir. Aí ele, o Ícaro e o Johnny estão aqui. E a Bela vem subindo. O Ícaro e o Johnny estão aqui. Completamente desesperado. Aí assim, todos vieram, aí nos abraçavam. E a gente assim, ó. Tipo, a gente não reagia, sabe? Porque a gente estava... Exauridos. A gente estava exaurido, assim. A gente não tinha perspectiva. Aí beleza. Aí chegamos, abraçamos a galera. Vamos se divertir. Aí anoiteceu. Todo mundo feliz, todo mundo louco, pá, pá, pá. Comemorei com todo mundo e tal. Acertei numa poltrona pra lembrar do dia. Dormi. Imagina acordar numa festa de Réveillon, 5 horas da manhã. Sóbrio. Sim, taboca, né? Na taboca, cara. Eu completamente sóbrio nessa festa de Réveillon. A galera enlouquecida, assim, girando pra todos os lados. Aí eu comecei a andar pela casa. Eu estava agoniado. Eu entrei na cozinha. A cozinha, assim, deplorável. Cozinha uma zona absoluta. Eu falei, cara, eu vou limpar essa cozinha. Te baixou, assim. Aí me baixou um negócio. Eu falei, vou começar meu ano limpando cozinha. Limpei, 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 não sei o que. Bah, bah, bah. Dormi mais um pouco. Daqui a pouco, assim, já era 2 horas da tarde. E eu falei, eu tenho que ir embora. Porque eu vou... Eu gravo amanhã. Imagina, eu gravava no dia seguinte no Rio de Janeiro. E o Johnny, coitado, ele tinha falado, não, amiga, eu vou voltar com você. Mas eu mesmo falei pra ele, cara, fica aí. Fica. Ele não gravava no dia 2. Ele gravava, sei lá, dia 6, 7. Fui na estrada de terra sozinho. Pá, meu, que loucura. Que viagem doida. Pá, 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 catatá, não sei o que. Daqui a pouco, pá. Não, não. Pneu. Meu carro atola na estrada de terra. Tive que entrar no meio da mata. Aí entrei, entrei, entrei. Achei uma pedra grande, botei uma pedra. E acelerava, não saí. Acelerava, não saí. Eu falei, não. Aí entrei, no meio da mata. Achei um tronco grandão. Aí vim, imagina, eu todo de lama arrastando um tronco. Achei o tronco, botei na frente do carro. Botei a pedra atrás. E acelerei, acelerei o carro, não saí, acelerei. Daqui a pouco, pá, pá, pá. Aí eu joguei pro lado, ele foi. Aí eu fui assim, às 100 por hora. Eu não parei do carro. Fui embora, Bataguaçu, 5 horas. Cheguei em Campo Grande e descobri que tinha saído demais. Cedo demais. Então eu fiquei lá em Campo Grande no primeiro dia, na primeira noite do ano, sozinho. Tá ligado? Olhando pra cidade. E aprendi que, às vezes, né, é melhor que a gente reserve dois dias pra descansar mesmo. Pois é. E a mamãe não foi pra roça, não. Mas se quisesse, ela ia também, porque ela é rebelde. Sofia Abrão está aqui. Às vezes, ano novo também se estraga por outros casos. Ano novo? Chegamos novamente aqui. Ih, gente. Bom, ano novo. Antes de mais nada, isso foi há cinco anos. Eu me trato, faço terapia regularmente. Ai, meu Deus, essa introdução... Quando começa a justificativa, a gente vai ver que... Tem que pontuar isso, ok? Vamos lá. Eu tinha um trabalho em Angra dos Reis, na virada do ano novo. Job. Então eu não estava ali bebendo, me divertindo. E levei o Sérgio. Sérgio Malheiros. Sérgio Malheiros. Seu marido. Meu marido. Que na época... Namorido. Mas na época, quanto tempo vocês estavam juntos? A gente estava junto há um ano e pouco. É importante falar que a festa era numa ilha perto de Angra. Ah. Que só tinha acesso de barco. Aí, ali, conversando com o cliente, né, to work, né? Não dava pra eu simplesmente enlouquecer. Conversando, falei com... Falei com aqueles papos, né? Como é que pode ano novo? Que legal essa ilha. O Sérgio se entediou. Ele falou, amor, vou dar uma voltinha. Vou pegar um drink. Eu falei, tá bom. Sérgio saiu. E eu comecei pra equipe. Olha que marido maravilhoso que eu tenho. Olha o meu namorado. Ele entende. Ele é compreensivo. Vai dar uma volta. Daqui a pouco ele está aqui. Ele é incrível, gente. Que sorte, né? Que sorte que eu tive nessa vida. Muito obrigada. Dez minutos. Isso, um drink. Quinze minutos. Vinte minutos. Eu já comecei assim. Nossa, que sorte que eu tenho esse marido, né? Tá do meu lado sempre. Vinte e cinco minutos. Meia hora eu falei, não. Peraí. O que está acontecendo? E fui dar uma volta na festa. Larguei o network de lado porque eu tinha prioridades. Onde Sérgio Malheiros estava, nessa festa. E a festa era num morrinho assim. Tinha o morrinho, literalmente, e o deck onde tinha o bar. Ou seja, eu estava na parte alta da ilha. Tinha esse morrinho e tinha o deck com o bar. Eu passando, eu olho para o lado. Lá embaixo, no deck, Sérgio Malheiros. Com um drink e quatro mulheres. E uma felicidade. É ano novo, porra! E uma felicidade. É festa e alegria. Brindes. E gesticulando. E gesticulando. Eu fui encontrando quatro meninas. Pessoas rindo muito. Pessoas rindo. Eu fiquei cega. Literalmente, visão de túnel. Eu desci, eu morri. O morrinho era de barro. Eu desci de ladinho, assim. Você estava de salto. Sabe aqueles cabritinhos que se apoiam na terra? Eu desci assim. Com uma cabritinha sofia. Com uma cabritinha sofia. Mulher sofre até para dar um ato. Eu não pensei. Eu simplesmente me joguei no morro. Dona de si, sabe? Eu desci. Aí o Sérgio, petrificado. As meninas querendo rir. Imagina essa cena. Patético. Eu não pensei. Eu simplesmente fui. E aí eu falei, gente, eu preciso de uma justificativa. Por que eu desci a ribancena? E assim, de ladinho, uma ribanceira. Estava cheia de barro. Aí eu falei, amor, você quer comer alguma coisa? Eu estou indo comer. Eu vim aqui. Eu vim te buscar para comer. Eu vim te buscar para comer alguma coisa aqui no barranco. Estou um salgadinho. Estou indo lá no buffet. Aí ele não conseguia falar. Mas por que ele não conseguia falar? Porque ele achou... Não, porque ele já estava bebendo. Porque ele estava ali, entendeu? Porque ele sentiu o drama também. Mas ele se sentiu um pouco culpado? Você achou de ter te deixado... A sua mulher descendo um morrinho de lado. E você com quatro mulheres bebendo. Mas é importante também dizer que esse casal, eles têm espíritos de 74 e 68 anos. A gente não vai a festa. O Sérgio, o apelido dele é Almirante. Almirante Sérgio, sim. E quero o apelido Sérgio. Almirante Sérgio, porque ele é um senhor. Ele é um senhor. Então, imagino ele fazendo, oh, meu Deus, a minha mulher me pegou. A minha mulher não está vindo. O que devo fazer agora? Mas a língua enrolando, né? A língua enrolando. Me calarei. E ele foi comer com você? Aí eu subi. Também não dei muito fácil. Você falou, você jogou a bomba ninja e foi embora. E voltou, e voltou. Não, voltei. Não, daí eu fui pela escada. E o Sérgio veio atrás de mim, não conseguia falar. Eu falei, está tudo terminado. Mentira. Acabou. Acabou, Sérgio. A humilhação na frente dos clientes. Não tinha um cliente vendo essa cena. Humilhação, você me humilhou. É um trabalho. Eu sou profissional. Estou ganhando meu dinheiro aqui. Aí eu olho, você está bebendo com quatro mulheres lá embaixo, brindando. Está acontecendo. Não, 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 não. Só que os clientes tinham alugado uma casa para a gente dormir do dia 31 para o dia 1º em Angra. Eu nunca fiz isso na minha vida. Eu mobilizei uma equipe de 10 pessoas. Acabei com o Réveillon de 10 pessoas. Falei, a gente vai embora agora. Não expliquei por quê, mas estava um clima. E a gente não vai levar o Sérgio. A gente não vai levar o Sérgio. Por isso que ela explicou, gente. Na introdução. Eu tenho terapia, entendeu? Eu tenho que fazer essa introdução. Ele vai ficar. E a gente não vai levar o Sérgio. Como o trabalho era meu, eu podia ter algumas exigências. E vamos embora. E pegamos o nosso barco, que era o barco contratado para essa ação, e fomos embora. E deixou o Sérgio na ilha. Deixei o Sérgio na ilha. Tem o que é um pensamento, desculpa, meio tolo, né? É pior, né? Ele está com quatro mulheres bebendo na ilha, então eu vou deixar ele sozinho. Então agora ele vai ver. Pensa nisso. E ele com raiva de mim. Olha ele que pensamento idiota. E ainda vai deixar ele nu e levar as roupas dele também. Ai, ai, ai. Claramente. Cheguei na casa, dei um mergulho e estava muito decidido. Estava muito certa, assim. Fiz a escolha certa, mergulhava. Bebi uma cerveja. Isso uma da manhã, duas da manhã. Não, que bom começar o ano assim. Se livrando desse encosto. Se livrando, já foi. Imagina, que humilhação. Ok. Dormi no dia 31, zero notícias do Sérgio. Acordei no dia 1, zero notícias do Sérgio. Fui mexer na minha bolsa. Simplesmente eu achei a carteira do Sérgio. Não. A chave da casa, da nossa casa. A chave do carro dele e o carregador do celular dele. Meu Deus. Estava na minha bolsa. Eu não só larguei ele na ilha. É, você deixou ele como um náufrago. Não. Não, realmente. Se vira, no limite. Quero ver. Ah. Passei o dia, dia primeiro, ali, bebendo e no final da noite eu já um pouco calibradinho. Deitei e dormi. Sei lá, uma, duas da manhã. Me cutucam na cama. Sérgio Malheiros. Tal qual Ícaro, hein? É. Totalmente. Cheio de lama, barba grande. Abandonada. Camisa rasgada. Na fazenda, no interior do matrimônio. Molhado. Molhado. Magro. Aí eu não aguentei. Eu falei, o que aconteceu ontem? Aí ele começou. Sofia, primeiro que você me deixou numa ilha. Eu não tinha barco. E aí eu tive que ir de pessoa em pessoa na ilha falando, por favor, a hora que você for embora, você pode me dar uma carona que eu não tenho barco pra voltar pra Angra? E ele falou, tentei ali conseguir. Chegou em Angra. E a gente tinha ido do Rio de Janeiro direto pra festa. A gente não tinha passado na casa. Então, ele não tinha referência. Ah, ele não sabia nem onde era a casa. Ele não sabia onde era a casa. Ele sabia o nome do condomínio. É meio sua história. Condomínio Batágua Sul. Ele falou, não tinha muito o que fazer. Rodou, rodou, rodou o condomínio, obviamente. Não encontrou a casa que a gente estava. Não tem como, né? Matematicamente, não tem. Este menino foi pra pista, na estrada. Ele foi pedir carona na estrada. É, imaginei. Perninha. Meu Deus. Botou-lhe a perninha. Pediu carona na estrada. Sérgio Moreiros conseguiu chegar na rodoviária do Rio de Janeiro. Ele falou, vou pegar um táxi pra casa do meu pai, em Sulacap. Pegou um táxi até a casa do pai dele. O pai dele pagou a corrida do táxi. Pegou o carro do pai. Dirigiu até Angra. Chegou lá uma da manhã. Deitou do meu lado e a gente dormiu. Estamos aí. Vamos fazer sete anos. Eu fico com muita vontade de ouvir o outro lado. Eu queria muito saber o que aconteceu com o Sérgio. Eu vou ligar pro Sérgio. Liga pra ele. Pra ver se ele... Bom, ele sabe que você veio aqui gravar. Sabe, sabe. Então ele vai me atender. Que vergonha. Pra ver o que ele diz. Ele diz. Vamos tentar botar no telão ele aqui, ó. Pra ver se ele tá no telão aí, ó. Como assim no telão? Se bem que ligação também é ruim pra caramba. Será que a gente não traz ele no programa? Eu traria. Você traria? Isso, só falar entra. Eu tava ouvindo essa história. Eu resolvi te comentar. Sensacional. Almirante Sérgio. Almirante. Você vê que, ó. Quem bate não lembra, né? Mas quem apanha lenda, né? Eu não voltei uma da manhã. Eu voltei uma da tarde do outro dia. Eu tava ali ouvindo. Ela errou da manhã. Como assim? Senta aqui, calma. Não, é, a gente não precisa ouvir. Senta aqui no sofá que eu quero agora ouvir o lado bonito. Que fechando. Tóxico. Que delícia, cara. Mas peraí, peraí. Agora eu vou ter que dar uma razãozinha. Peraí, o que você tava fazendo com quatro mulheres bebedadas no bar? Obrigada. Eu tenho certeza que muita gente vai me entender. Não, mas olha só. O Ícaro já atenuou ali. A gente tava numa festa. Ele me entende. Eu tava ali há três horas numa festa de música eletrônica. Que não era dez minutos de música eletrônica. Não, era música eletrônica a noite toda. Não tinha ódio no coração? Qual o sentimento que tinha? Porque alegria não era. Olha, tinha um pouco de ódio. Tinha ódio um pouquinho. Mas tinha também uma sensação de que parecia que eu tava de fato fazendo alguma coisa. Não tava, entendeu? Então eu fiquei com a sensação de que eu não expliquei direito. A sua honra podia estar manchada. Exatamente. Exatamente. Então eu fui atrás ali. E aí a minha dificuldade foi depois chegar de volta no continente. Porque estávamos numa ilha, então eu tive que conversar. Aí voltei e cheguei no continente. Fiquei horas procurando e a bateria do meu telefone acabando. E eu, pelo amor de Deus, acabei de ter um carregador. E na rua ninguém, cinco da manhã do dia do Réveillon, né? Dia primeiro. Ninguém tava nem aí pra me entrevistar um carregador. Claro, lógico. Aí saí do condomínio andando, porque era um condomínio enorme. Eu não sabia nem em que parte de Angra que eu tava. Você rodou o condomínio. Fiquei rodando horas. Depois eu saí andando. Fiquei esperando horas o ônibus, horas lá embaixo o ônibus. Até que quando passou o ônibus eu tive que contar toda a história pro cara. O cara me reconheceu, ainda me sacaneou. Falou, cadê o helicóptero do Raí, lá do Afonso? Se não, o Raí Lambertini. Quando você deitou, dormiram, acordou, explicou a história, já houve uma reconciliação imediata? Pô, sabe que eu fiquei até com raiva, Fábio? Porque ela não quis nem explicação. Eu cheguei lá, ela ficou bem comigo. Foi só pra fazer eu passar por aquele perrengue. Eu cheguei lá, abraçai e tava tudo bem. Eu entendo. Ai, bonitinho. Eu fiquei até com raiva. Ai, que fofo, né? Ai, que fofo. Deu certo todo. Vem cá. Era tudo que eu queria. Peraí, eu vou ter uma DR agora. É, eu fiquei... Acorda aí. Fiquei irritadíssimo com isso. Prova de amor. Ele queria, era a discussão no mínimo pra tirar de extravasar. Olha, sensacional. Uma crise dessa, uma DR. E por isso estão juntos até hoje. É. E pra fechar esse grupo com chave de ouro, o detentor da melhor história já contada nesse programa, segundo o selo Fábio Porchat. Olha, meu irmão por parte de pai. Lúcio Mauro Filho está aqui. Mais uma história que culmina em casamento, minha gente. É, felizinha. É. Isso é bonito. Vamos, estourando pipoca aqui. Vai, vai. Tudo começou. Essa coisa da natureza é importante dizer porque, mais uma vez, é uma história que acontece na natureza, mostra essa minha relação com a natureza. É uma relação realmente religiosa. Se você me perguntar, Lúcio, qual é a sua religião? A minha religião é a natureza. Bonito. Eu considero, assim, não tem outro lugar que eu sinta mais conexão e mais a presença de Deus do que na natureza. E com suas belas criações, os animais, as plantas, as águas, os rios, cachoeira, montanha. Então, por isso mesmo, eu estava ali namorando com Cíntia há um ano. Então, já tínhamos passado o nosso primeiro ano novo em Mauá, né? Que já é, já, a natureza, você já entende a pessoa, né? Cíntia, que é a sua mulher, mãe dos seus filhos? Cíntia, minha mulher. Estão casados há quanto tempo? Nós estamos casados há 24 anos. Vamos fazer 25 agora, esse ano. E Cíntia é a eminência parda aqui do programa. Algumas histórias tem Cíntia daqui a pouco tempo. A história que o Infante contou aqui do Avião Quase Caiu era eu, Infante e Cíntia. Faz um especial Cíntia. Cíntia, pinguim. Bom, ali no caso foi o seguinte, eu sempre tive uma regra. O Réveillon é uma data simbólica para mim, assim. Eu realmente trato como aquele momento que a gente vira a página e tal, e que é uma nova esperança. Então, eu sempre tive essa regra de, porra, até o meio do ano, eu tenho que resolver minha viagem do Réveillon, para ficar calmo e para me preparar financeiramente, saber quem chama e com quem junta. E depois desse Réveillon em Mauá, o próximo Réveillon era o Réveillon do ano 2000, né? Aquele Réveillon do fim do mundo. O quê? Do fim do mundo, né? Era o último. Mítico. Então, eu estava realmente preocupado. Já estávamos em setembro, ainda não tinha resolvido. E aí, numa das festas lá que Cintia organizava, encontrei meu grande amigo e irmão João Lins, filho de Ivan Lins e Lucinha Lins, e estudamos juntos e tal, irmão mesmo. E comentei com ele, falei, cara, estou agoniado, meu irmão, ainda não fechei a viagem de Ano Novo. Ele, porra, sabe uma viagem foda? Chapada Diamantina. Eu falei, uau, meu sonho, caralho, fazer aquela trilha, né? Que eu sou o cara da trilha, né? Botei meus filhos com cinco anos para fazer aquela caminhada de cinco horas no gelo, né? Na Patagônia. Na Patagônia. Trilha é comigo mesmo. E aí, fiquei naquela, porra, trilha, né? Do Lençóis Vale do Capão, a trilha clássica ali da Chapada. Mas era o meu primeiro ano do Zorra. Eu estava fazendo Calíngua lá, minha peça com o meu mestre, minha última peça com o meu mestre também. Estava, sabe, com muito trabalho. E, realmente, só em dezembro é que deu para parar e resolver para onde vamos. E aí, eu falei para a Cíntia, é Chapada Diamantina, né? Vamos fazer a trilha Lençóis Vale do Capão. E a Cíntia, vamos, vamos. A Cíntia, apaixonada, né? Ali naquele momento. Ia para qualquer lugar, né? Dá, fácil, fácil, fácil. E aí, resolvemos. E aí, essa viagem é o seguinte, você compra uma passagem para a Feira de Santana, a gente é de ônibus, né? Eu, pobrinho, né? Meu salário no Zorra era, você acha que mil reais? Ou mil e cem? Então, só dava para ir de ônibus naquela época. E nós compramos aquela passagem ali, 25 horas até Feira de Santana. Chegando em Feira de Santana, você compra uma passagem em Feira de Santana a Lençóis, né? Quando nós chegamos em Feira de Santana, e aí já fomos ali para o guichê, olha, eu estou indo para Lençóis. A moça falou assim, dia 2 ou dia 3? Eu falei, oi? Não, 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 vou passar o ano novo em Lençóis. Falou, meu filho, mas não tem mais. Tem para o dia 2 à tarde ou o dia 3 de manhã. Eu falei, não, não. Isso era que dia? Isso era dia 26. Chegamos lá dia 26 de dezembro. E aí, como assim? É, eu falei, e baldeação? Será que eu consigo uma baldeação? Ela falou, olha, meu filho, você é do Rio, né? Eu falei, sou. Ela, então, tem uma galera aí do Rio na mesma situação de vocês, aí rodando a rodoviária, tentando alugar um Havan, tentando alguma coisa. Procure esses meninos, que de repente vocês se juntam. E aí eu procurei, encontramos a galera ali, né? Carioca, uma coisa muito específica, a galera de Niterói. E aí, pô, cheguei e eles, nossa, você é de Niterói? Eu falei, não, nossa, você é muito familiar. Eu falei, não, é que eu trabalho lá no Zorra Total. Ah, caraca, claro, você é do Zorra. Pô, aí, o negócio é o seguinte, nós compramos uma passagem, que é uma baldeação, você compra a passagem para se abra, tá? Mas aí você pede para o motorista para descer em tanquinho, num posto de gasolina, que tem um cara lá que faz um traslado do posto até lençóis. Eu falei, vamos fazer a mesma coisa. Eu estou imaginando Cíntia do lado pensando, eu errei muito. Eu só queria ir para a Chapada. Pois é. Aí, cara, compramos uma passagem, entramos ali já, tipo, meia-noite no ônibus. Meu amigo, as baratas do ônibus eram maiores que a Cíntia. Eram ratazanas de Cuba. dava um boa noite, seja bem-vindo. Uma estava dirigindo, né? Uma barata. E a gente foi no ônibus, assim, sentado, sabe, com as baratas, tipo, mas era muita barata, era mais de 100. Não? É. E aquela, tipo, vale da morte, assim, o cara dirigindo 200 por hora com o ônibus. E Cíntia lá, super fofinha. Baratas. Pô, quatro horas de viagem, chegamos quatro da manhã. Chegamos quatro da manhã em tanquinho. Olha. Aí o moço, quem é a galera de tanquinho? Nós, nós, nós aqui. Aí descemos do ônibus, uma baita chuva, nós chegamos no posto. O cara que faz o traslado aí para Lençóis, falou, ah, ele foi levar uma turma, está voltando aí. Espera aí. A gente ficou esperando, deu uns 30 minutos, chegou o cara numa pampa. O que é pampa? Pampa é aquele carro que tem uma caçamba, então que só cabe três. Ah, tipo um saverão. É, tipo um saverão. Então foram duas pessoas, mas ele dentro da cabine, o resto tudo com as malas e as barracas. Na chuva. Mas não, mas a pampa tinha aquela capotinha. Que aí, se acontece qualquer... Passa direito, né? Passa direito. Pô, Fábio, faz perdão a ele, que faz esse traslado. E tem uma vantagem também, se souber qualquer acidente, a morte é imediata, você não sofre. não é porque rola um esmagamento de órgãos. Então tem essa vantagem. Tem essa vantagem. E aí nós fomos lá na pampa e chegamos ao amanhecer do dia em lençóis. E a galera, olha, nós vamos acampar, né? E eu e Cíntia, não, 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 não. A gente precisa ir numa cama, a gente precisa fuder, né? E aí, porra, não que não dê pra fuder numa barraca, mas a gente queria fuder numa cama. Não, lógico. Eu entendo totalmente. E aí o cara... Querem fuder? Não, bicho. Ele falou assim, olha, tem uma pousada que acho que cabe aí pro grupo, porque ela é pousada camping. Quem quiser ficar no camping, papá, porra. A gente já tinha feito aquela amizade, já estavam combinando de fazer a trilha junto, porque eles também iam fazer a trilha. Ficamos todos na pousada. Chegamos na pousada, assim, de manhãzinha, o gerente me reconheceu, falou, poxa, mais uma celebridade para a pousada. Aí eu falei, é, mais uma celebridade, porque tem outra celebridade aí. Ele falou, pô, temos, temos. O filho do Ivan Lins está aqui. O meu amigo João, que em setembro sem querer que ele andou me deu a ideia. A dica. Estava acampado naquela... Eu falei, você está de brincadeira. Já me emocionei todo. Falei, cadê a barraca dele? Aquela azul e amarela. Aí fui na barraca do João. Pá, 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 bateu a bola. Polícia Federal! Aí escutei João. Segue, segue, segue. Eu não sei o que eles tinham a esconder. Não sei, não sei o que João tinha escondido. Aí demora. 30 segundos, sabe, não vê. Polícia Federal! Lúcio! Aí, porra, caralho! Que loucura! Que loucura! Como é que você... Meu irmão, tudo coincidência. E aí, porra, passamos dois dias deliciosos ali. Mas você ficou no hotelzinho. Em lençóis, o hotelzinho tinha um bistrozinho. Deu tudo certo. Pobá, aí. E a ideia era, no dia 27, a gente entrava na trilha e aí fazia a trilha pra chegar a dia 30 no Vale do Capão e dia 31 era o nosso ano novo no Vale do Capão. A trilha, dois dias e meio de trilha. Perfeito. E aí, o que aconteceu foi o seguinte. O combinado é, porra, no dia da... Na noite anterior à trilha, dorme cedo pra acordar seis horas da manhã, tomar um leve café da manhã e entrar na trilha porque as primeiras quatro horas da trilha é uma subida num descampado. Se pegar sol, deu ruim. Claro que nós tomamos um porre na noite anterior. Perfeito. Acordamos, vamos no café... Oito e meia da manhã, vamos no café. Aí, aí, café da manhã, manteiga de garrafa, linguiça, porco, tapioca com porco desfiado. Cuscuz. Cíntia fazendo degustação de tapioca. Entramos na trilha nove e meia e aí, meio dia, nós estávamos na metade, o sol apino, tipo maçarico e vômito e cocô. você escolhe ou os dois, se for o caso, né? Eu já fui lá fazer meu cocô de escoteiro, saca cocô de escoteiro, né? É parecido com a... com a depilação do... 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 do Toma, né? Você pega uma banda, pega a outra, abre o máximo possível até o esfíncter... Que aí, não mela. Nem suja. Porra, humilhante, humilhante, humilhante. Cíntia branca. Cíntia foi pra turma do vômito. E, porra, todo mundo desfalecido. Sabioca, hein? E aquilo já... Tudo, tudo, tudo. Tudo, tudo. Aí, porra, nós viramos a montanha e começamos a descer. Já estávamos atrasados. Meu Deus. Né? Quando eram umas três e meia da tarde que a gente finalmente estava chegando num primeiro riachinho pra atravessar, nossa querida companheira de viagem, Angélica, beija, Angélica. Não é, Angélica? Ah, eu tô mesmo sofrendo o que estava acontecendo. Meu Deus, o que aconteceu? Porra, Angélica. Todo mundo em tanquinho. Xuxa, vai pra onde? Tanquinho. Falei, porra, o que que tá havendo? Angélica torceu o joelho. Meu Deus. E, porra, já eram três e meia dando quatro e aí, porra, baixou o clima e agora isso tudo a gente fazendo sem guia. Legal, né? Porque o Lu, o amigo do João, já tinha feito e realmente sacava tal, não sei o quê. Mas, obviamente, que jamais se deve fazer uma coisa sem guia. Eu não sei nem como é que tempos depois eu fui botar meus filhos numa viagem sem guia lá e a gente deu um tempo pra ver qual era e já anti-inflamatórios e cada um tinha um negócio e fomos juntando ali um neoprene e botamos graveto. Os graveto? Que aí o que acontece é o seguinte, como a gente tinha caminhado ali, a gente já estava caminhando às seis horas, às cinco horas e meia, significava que pra você voltar, você ia ter que voltar praticamente à noite e ia pegar a metade do caminho à noite. Então, era muito... A gente teve que tomar uma decisão, continua. E aí, continua, continua, beleza. E aí fomos, dividimos as mochilas, as coisas da Angélica por cada um pra gente dividir o peso dela e revezávamos quem levava a Angélica, né? Porque a Angélica só... Não. Uma hora dessa. Será que a gente corta a Angélica e come? Parece... Quase. Sobrevivente dos anjos. Aí o Luciano virou e falou assim, cara, nesse pique a gente não vai chegar na toca, que é a primeira toca da dormida da primeira noite. Então, vou fazer o seguinte, vou correndo lá pra ver se vai ter lugar pra gente, que se não tiver lugar, a gente vai ter que capinar e montar nossas barracas no lugar mais plano que a gente encontrar. A barata tava de boa, sabia? Eu tô com saudade dessa parte da história. Eu tô com saudade do ano de ser barracas. O Lu foi lá, ele voltou. Ele foi e voltou. Foi e voltou. Aí isso já era umas sete da noite, ele falou, galera, não tem. Tá lotada a toca. Todo mundo já chegou, menos nós e, porra, não vai caber nossas barracas. Então, assim, primeiro lugar que a gente contar, a gente dá uma capinada e monta. Eu falei, é aqui! É aqui! Eu não ando mais. A gente tá andando nove horas já de caminhada. E aí capinamos e tal. Foi o tempo de montar as barracas e começar a preparar o sopão. Começou a chover, começou a chover. Quando o sopão ficou pronto, começou um temporal. E aí cada um levou uma tigelinha de sopa pra dentro da barraca e já comendo dentro da barraca. Temporal mesmo no meio da selva. E a Cíntia com aquela carinha fofinha de não querer dizer que tava, né, que se lada, que tava uma merda. Passei! Ela só pensou, eu só queria foder. Não, aí foi o que eu fiz. Eu falei, cara, vou comer ela de novo pra disfarçar. Pra disfarçar essa... E tá, tá, tá. Porque se a gente ficasse quietinho escutando... Depois desse sopão e do cocô de escoteiro. Peraí, quer ter uma sombra legal. Depois que a gente tal, fodeu lindamente ali. Aí, porra, aí ficamos, né, naquela barraca. Barraca. Aí ela, amor, e se apareceu uma jaguateria que eu falei, meu amor, nem jaguatirica vai sair por aí nessa chuva. Você fica tranquila. Ela é, né? É. E ficamos lá, dormimos a primeira noite, acordamos, continuamos, mas ela tava imaginando um descampado, né? Ela não sabia que a trilha era aquela loucura, né? E na segunda noite, como não chegaríamos novamente na segunda toca, a gente encontrou um lugar plano e falou, cara, já é aqui. Já é aqui, não vamos dar mole. Olha aqui, tá planinho. E aí montamos nossa barraca, chuva de novo, sopão de novo, tal, não sei o quê. Só que dessa vez, quando a gente acordou, na segunda manhã, eu acordei porque senti um solavanco. Eita, calma aí. Aconteceu alguma coisa. O joelho da Angélica. E aí, pô, tô sentindo, sentindo a barraca gelada, né? Aí, quando eu abri, cara, o zíper, a gente estava no meio do rio. Tinha tido, aquele lugar era beira de rio e a gente não tinha visto. E tinha tido uma tromba d'água, o rio aumentou e nós estávamos dentro do rio. Aí eu acordei e todo mundo, galera, galera, quando abriu, caralho, que merda. Mas vocês estavam realmente no meio da água, passando baixo. Na água e acordamos muito assustados, tal, não sei o quê. E aí alguém que passou por ali em grupo bateu pros guias que estavam lá na frente, olha, tem uns malucos com uma maluca machucada que dormiram no meio da tromba d'água. Aí esse guia, ele veio, quando seis horas da manhã a gente desarmando tudo, ele veio e deu-lhe aquele esporro monumental e a gente humildemente escutou tudo, contou tudo que poderia ter acontecido, do porquê que não se deve nunca fazer uma caminhada dessa sem um guia, porque se tivesse um guia, o guia teria voltado quando a menina se machucou, teria buscado ajuda, inclusive um helicóptero que fosse e tal, e a gente escutou aquilo tudo. Depois que ele acabou tudo, ele falou assim, ele quebrou o gelo, ele falou assim, agora vocês são muito guerreiros, vocês são bons pra caralho e eu preciso da ajuda de vocês. Bom, meu Deus, eu tô com um grupo de Alagoas, eles vieram com chinelo, o que tem tênis é tênis de vôlei, que é aquele tênis liso e eles estão fumando muita maconha aí, vocês, a gente, porra, não tava fumando maconha de jeito. A gente já se limou, Vamos ajudar a Alagoa. A gente tem. Polícia Federal. A gente fez um pacto, inclusive, nada de drogas, álcool, nada disso, que a gente ia fazer a trilha, né? Só sexo liberado. Só sexo liberado, porque respeita a natureza, respeita, né? Foco, pá, não sei o quê. Ele viu que nós éramos focados. A Cíntia falou sim pra esse casalado. Não vejo a hora do pedido acontecer. Chegou e nos juntamos, a galera. Anexou a Alagoa com você. E aí fomos com aquele guia. Era o último dia, a gente ia chegar na Cachoeira da Fumaça à tarde e aí, pô, atravessamos um rio que foi um perrengue de corda e tal. Aí o Guilherme falou, agora quero fazer uma reunião, hein? Aí, pô, tinha um descampado aqui pro lado e aqui um paredão de pedra, encostou ali, sentou naquela paredão de pedra e falou assim, agora, gente, é a subida dos macacos. É a parte mais difícil da trilha. A gente precisa de foco, a gente precisa de todo mundo unido. Pela primeira vez vamos precisar dos quatro apoios, entendeu? O Boninho tá lá em cima com um milhão te esperando, é o nome mítico. O que é isso? Duas horas de subida e chegaremos finalmente à mítica Cachoeira da Fumaça. Conto com a ajuda de vocês, vamos todos, todo mundo se abrazou, fez uma reza, beleza? Vamos. E aí nós fomos encaminhando pro lugar que era um descampado. Então vamos lá, ele falou, não, 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 gente, é aqui. Aquela parede de pedra que ele encostou. era escalar aqui? Era escalar. Não. E aí nós fomos escalando eu com champanhe e violão. Além da minha barraca. Subimos e tal, quando chegamos na Cachoeira da Fumaça, que é um lugar lindo, tivemos, obviamente, uma crise de choro. De arrependimento. É, alguns arrependimentos. Pensando na descida. A Cíntia muito mais. A Cíntia chorava, fez um cocô de escoteiro lá de cima. Quando você chega na Cachoeira da Fumaça, significa que só tem uma descida e que você vai chegar já na primeira instância ali da cidade. Então, só que a chuva começou mais cedo. Meu Deus! Não, não! Então, a descida foi com água aqui, estilo Vietnã. E as coisas descendo assim. Angélica, né? Para não molhar. Angélica. Equilibrando Angélica. Quando nós chegamos finalmente na instância, o cara virou e falou assim, está todo mundo com hospedagem lá? no capão? Não, não, nós estamos chegando. Está lotada a cidade. Não, deixa eu te falar. Conta essa história no programa da Sônia Abrão. É só tragédia. Eu nunca vi coisa igual na minha vida. Está lotada a cidade? Como é que é lotada a cidade? É só acampando. Aí assim, não, não, não. Não acampando, não. Não acampando, não. Aí, caralho, o que faz agora? O cara falou assim, olha, em Palmeiras tem hospedagem. Vamos dormir em Palmeiras? Aí metade da galera, porra, mas a gente veio passar o ano novo no capão. Aí assim, Palmeiras, Palmeiras, eu amo Palmeiras. Aí, cara, dividimos o grupo. E aí, porra, aquela divisão foi triste, né? Aí nós pegamos uma carona, fomos para Palmeiras, né? Fomos recebidos por uma professora da cidade, porra, na casa dela tinha até fax. Porra, ficamos, sabe, cama, tal, não sei o quê, e o jantar ia ser na casa de uma família que ia nos receber. Aí chegava o arroz, a gente, tudo era Jesus, né? Era a chegada de Jesus, um arroz, uma carne desfiada. Isso já era dia 31? Isso era dia 30. Dia 30. Jantamos, foi tudo lindo, mas, cara, quando terminou a janta, bateu aquela deprê, tipo, caralho, nosso réveillon é no capão. Então, hoje nós vamos dormir numa cama, mas amanhã nós vamos acordar e vamos encontrar com a turma. Capão, há quanto tempo de Palmeiras? uns 15 minutos, 20 minutos ali de carona, né? De bug. É, sempre numa pampa, sempre numa pampa. Aí acordamos de manhã, vamos embora, vamos lá, vamos passar o nosso réveillon lá, porque o réveillon a gente não vai dormir mesmo. Então, foda-se. Aí chegamos na cidade, nossos amigos estavam dormindo no Coreto, vocês vieram, me diziam. Dormiram no Coreto. João, Lins e tal. Falei, cara, vocês não arranjaram, não tem, cara, não tem, não tem. Eu falei, não tem que ter. E aí, a eletricidade tinha chegado lá uns 4 anos antes, tinham poucos aparelhos de televisão e eu era uma das primeiras celebridades da televisão a visitar a cidade. E as pessoas estavam tipo, o quê? Esse cara veio pela trilha, por que que ele fez isso? Né? A pessoa imagina que você é um milionário. Vem de helicóptero da NASA. Caralho, por que que ele fez isso? E, porra, rolou um encantamento daquela pessoa da TV estar ali na cidade. e aí, os meus amigos, Lúcio, é você, é você que vai conseguir essa hospedagem. A gente se dividiu em grupos para tentar a hospedagem e, um belo momento, nós conseguimos a casa do açougueiro. A açougueira falou, eu vou sair da minha casa, vou para a casa do meu irmão e recebo vocês. A casa do açougueiro. Isso era 3... E ele saiu da própria casa. Da própria casa. Para as pessoas desconhecidas. É maravilhoso. 3 da tarde do dia 31. E aí falamos, cara, a partir de agora deu tudo certo. Agora não tem mais como dar errado. E aí, pô, fomos lá para casa, nos preparamos e tal. E aí eu falei, Cíntia, vamos jantar, vamos forrar. Garantir, né? Vamos garantir. A madrugada vai ser... Arrasar! Tudo que a gente não usou na floresta. Na casa do açougueiro. E aí, pô, nós saímos umas 10h30 para jantar ali já perto do coreto onde ia rolar um rock'n'roll. O rock'n'roll do Ano Novo, da virada. Nossa. E tamo lá jantando, tomando vinhozinho e o cara pendurando uma gambiarra com as lampadinhas, né? Para a decoração. E aí a gambiarra escapou do cara e quebraram todas as lâmpadas em volta da... Aí assim, Tcham, ai, cadê? Eu falei, não vai ter luz. Não vai ter luz no Ano Novo. No Ano Novo. A Cintia, que isso, amor? Eu falei, não vai, não vai ter luz. Deu dois minutos, pum, acabou a luz. Só voltou no dia primeiro às 5h da tarde. E aí, porra, é Ano Novo sem luz, o que que? A gente já passou tal, não sei o que. E aí, porra, temporal. Temporal? E aí, porra, nós fomos que a gente já tava louco para um caralho, meia-noite violão, Lucinho tocou violão na praça, no coreto e tal. Quando deu uma hora da manhã, porra, vamos embora agora. Dá aqui, primeiro do Ano Novo. Vamos, vamos, vamos. Aí saímos, né, só com a lanterna, na chuva. Só que a gente tava naquela cidade há menos de 12 horas. Então, eu não tinha decorado direito o caminho para a Casa do Açogueiro. Não. Então, a gente ia pelo escuro e ia assim, eu não quero ir para a trilha. Eu não quero ir para a trilha, amor. Trilha não. Não, meu amor, não é trilha, meu irmão. Não é trilha. E aí, cara, meio perdido e tal, não sei o que. Aí, passei assim a luz e vi que era uma igreja. Aí eu falei, olha, é uma igreja. Eu falei, cara, essa mulher, ela não reclamou momento nenhum desses dois dias e meio. A gente reclamou mais aqui. Aqui há muito tempo aqui. Ela aceitou tudo. a gente fez todos os testes possíveis de companheirismo. Sem dinheiro, sem balada, sem nada. Sem joelho. Só a natureza. Sem joelho, sem nada. Dignidade. E aí eu falei assim... Papai higiene. É, cocô de escoteiro. Ela aceitou tudo. Aí eu olhei para ela e falei assim, Cíntia, você quer casar comigo? Aí ela falou assim, eu quero. Não, gente, um aplauso. Não é possível. Nós vamos aplaudir? Eu estou com uma voz, Cíntia. Aí eu falei, na frente da igreja. Vamos entrar aqui nessa igreja? Vamos aí tentando arrombar a igreja, não conseguimos, mas pulamos cercadinha. Tentando arrombar a igreja. Meu Deus. No escuro. Que romântico. Aí ela virou e falou assim, mas calma aí, eu tenho que fazer alguma coisa, uma, eu tenho que dar uma prova do amor. Eu falei, você deu todas as provas de amor possíveis nesses últimos dois dias. Ela falou, não, mas eu vou dar uma agora. quer saber? Aí ela pegou um maço de malboro dela que ela fumava pra caralho, picotou todos os malboros e falou assim, eu não fumo mais a partir de agora. E jogou tudo no lixo. Eu falei, caraca, que loucura, vamos fazer essa reza agora. Aí fizemos uma reza, né, os nossos testemunhas foi ali, a boa e velha natureza que tava ali com a gente o tempo inteiro. E, cara, eu acho que deu certo, que, né, tamo completando 25 anos agora. É, muito mal no filho, mas veio, olha que fora.